Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Plano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica. Na dica de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo com bastante frequência aqui no canal, que é como que eu organizo a minha rotina, o meu dia a dia, para conseguir lidar com tantos projetos. Eu vou dar algumas dicas aqui que funcionam para mim e pode ser que funcione para você também. Bom, então basicamente por que todo mundo me pergunta isso? Porque hoje, atualmente, por exemplo, eu atuo em dois projetos no exterior, então eu tomei o período em um projeto, meio período em outro projeto e além disso eu ainda toco aqui o Dev Plano. Então como que a gente faz tudo isso ao mesmo tempo? Um parênteses também, o Dev Plano tem três funcionários, então como que a gente faz isso tudo ao mesmo tempo? Ou como que eu faço isso tudo ao mesmo tempo? Bom, basicamente na estrutura que eu tenho hoje, eu não tenho sócios, não tenho nada, então eu gerencio a minha equipe, mas o que me ajuda bastante a organizar essa minha rotina, que é um pouco louca, vamos dizer assim, é definir alguns horários fixos para alguns projetos. Então basicamente os projetos no exterior, como eles são com carga horária fechada, então eu tenho que trabalhar quatro horas por dia em um projeto, quatro horas por dia em um outro projeto, o que eu faço? Eu agrupo esses grupos de horas um em seguida do outro. Então começo manhã com um projeto e à tarde eu faço um outro projeto. E aí o restante do tempo eu invisto no Dev Plano, tá? Uma coisa que é bastante importante para o Dev Plano, assim como nos outros projetos, eu tenho alguns marcos que eu preciso resolver, tá? Então o que acontece? Nos projetos que eu estou participando atualmente, a gente faz o controle todo no Trello, tá? Então ambas as equipes a gente controla no Trello. Então todas as tarefas estão lá e eu tenho algumas metas diárias de tasks, né? Então essas tasks, esses cards que tem lá no Trello, eu preciso resolver todo dia. Então durante as quatro horas no projeto um eu tenho que resolver alguns cards, durante as quatro horas do outro projeto eu tenho que resolver alguns outros cards. Um ponto que é bastante importante durante o horário comercial, como eu ainda estou trabalhando com o pessoal no exterior, uma coisa que é bastante importante, em alguns momentos, por alguns minutos, eu converso também com a minha equipe, tá? Então alguma urgência, alguma coisa que a gente tem que resolver na hora, eu acabo lidando aqui rapidamente, mas eu acabo me isolando um pouco mais pra focar essas horas aí no exterior. Qual que é o grande detalhe que me ajuda a performar no final do dia? Eu tento não jogar muitas horas pra frente. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho que trabalhar as quatro horas ali, eu geralmente já pego as quatro horas e faço de uma vez. Então não pico muito as horas e nem misturo os projetos, porque fica muito difícil depois separar e saber se você trabalhou justamente pra cada projeto. Então se você dividiu realmente quatro horas pra um e quatro horas pro outro, e de uma maneira bastante intensa. Então pra não ficar trocando muito de contexto, eu fecho as quatro horas de um no começo da manhã, e fecho as quatro horas do outro no começo da tarde, e aí depois eu mexo com o Dev Plano. O mais importante pra todos os projetos aí, pra manter um andamento legal, é definir alguns marcos, tá? Então, o que eu vou terminar no projeto um hoje, o que eu vou terminar no projeto dois hoje, e o que eu vou terminar no projeto três, que é o Dev Plano, hoje. Isso ajuda a manter muito esse passo, né? Então, de continuar produzindo sempre, tá? Obviamente vai ter dias aí que você não vai estar tão bem, que você não produz tanto, tem dias que você produz muito mais, mas é basicamente nessa forma que eu organizo o meu dia. Outra coisa que me ajuda bastante a conseguir manter essa rotina acelerada, eu começo a minha manhã, praticamente pelo menos três vezes na semana, fazendo atividade física, tá? Então, eu já faço atividade física, eu acordo bem de madrugada, tomo meu café e etc., vou fazer atividade física, então acabo, pelo menos, cuidando do corpo também, porque senão a gente fica só na frente do computador e acaba ficando até doente, tá? Então, isso me ajuda bastante a aumentar esse foco durante o dia, tá? Então, é bastante interessante, por quê? O grande segredo, então, é não misturar muitos projetos, tá? Então, apesar de a gente gostar, às vezes, de ir de um projeto para o outro, etc., descobri que a produtividade vem quando a gente reduz a troca de contextos. Outro ponto também, eu não fico trocando muitas horas, porque senão vou ter que pagar essas horas depois, e aí eu tiro horas do Dev Plano, né? Então, isso também não é uma coisa boa. E durante o dia, urgências podem me parar por alguns minutos, mas não é uma coisa que eu gosto muito que aconteça. Inclusive, eu venho utilizando um fone que abafa o ruído externo, então, basicamente, eu não escuto nada que está acontecendo ao meu redor e foco diretamente nesses projetos. Outra coisa que eu gosto de fazer bastante também, tirando os projetos lá no exterior, no Dev Plano aqui, eu gosto bastante de anotar minhas tarefas no papel, tá? Então, no exterior, eu sou obrigado a usar o Trello, porque todo mundo usa, mas aqui, as tarefas que eu tenho que fazer no Dev Plano, eu anoto no papel. Eu acho que o poder de riscar as tarefas no papel é muito legal. Então, isso também me ajuda a ficar um pouco mais produtivo. Bom, pessoal, essas são algumas dicas aqui, como que eu lido com a minha rotina, tá? Ela não é muito linear. Basicamente, existe um outro ponto aqui. Quando eu não consigo resolver tudo no meio de semana, o meu fim de semana fica um pouquinho mais tumultuado. Então, basicamente, eu tenho que pagar essas horas ou pagar o que eu não fiz no meio de semana. Então, eu tento manter mais rígido possível a minha agenda durante a semana para o meu fim de semana relaxar um pouquinho mais. Se você tiver alguma ideia também de como você organiza a sua rotina para ser mais produtivo, não deixa de comentar aqui e deixar de ideia para as outras pessoas que estiveram assistindo o vídeo aqui também. E se você gostou do vídeo, gostou do jeito que eu organizo a minha rotina, não tem muito segredo aqui, também deixe seu comentário para eu saber o que você achou, tá bom? Além disso, se você não é inscrito no canal, por aqui você se inscreveu agora. Também clica no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades aqui. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!